Olá! Neste vídeo eu vou te ensinar a usar um recurso de lixeira que existe dentro de cada disciplina dentro do OpenLMS. O recurso de lixeira serve para que seja possível uma restauração de algo que foi apagado em no máximo uma semana. Para ter acesso ao conteúdo que foi apagado acidentalmente, basta clicar na engrenagem, depois clicar em lixeira. Com a lixeira aberta, todos os itens que foram apagados nesta última semana aparecerão aqui para você. Escolha o que você quer restaurar, clique nesta setinha e pronto! O item foi restaurado para o lugar onde ele estava anteriormente. Espero que este vídeo tenha sido útil para você e até o próximo vídeo!